As renas possuem diversas estratégias para escapar de predadores, desenvolvidos ao longo de milhares de anos de evolução. Uma das principais táticas das renas é a formação de grandes bandos, o que lhes oferece segurança em números. A velocidade e a resistência das renas são outras armas importantes em sua luta pela sobrevivência. Elas são capazes de correr rapidamente e por longas distâncias. A agilidade das renas também lhes dá uma vantagem em terrenos difíceis, como florestas densas e campos de neve, onde elas podem manobrar com facilidade. Outra estratégia crucial é a capacidade das renas de detectar predadores à distância. Porém, quase nada disso funciona contra os lobos. E nesse caso, a rena não sabia que os lobos iriam fazer isso, quando eles a encontraram no meio de uma montanha gelada. Esse é o momento inacreditável, que uma grande alcatanha de lobos sai para a caça e encontra duas renas na sua frente. Uma das renas começou a correr montanha abaixo e os lobos foram atrás dela. A perseguição foi impressionante e até parecia que a rena iria escapar. Porém, depois de uma longa perseguição, ela não aguentou e caiu. Os lobos aproveitaram e mataram a rena para alimentar o seu rebanho. Dessa vez, os lobos mostraram uma incrível resistência para conseguir perseguir um animal como esse por um longo período nesse ambiente hostil. E aí